Um conselho Não posso decidir o que você pensa Muito menos decidir sua sentença Mas posso te dar um conselho Posso te dar um conselho Não posso decidir o que você pensa Muito menos decidir sua sentença Mas posso te dar um conselho Posso te dar um conselho Não posso decidir o que você pensa Muito menos decidi sua sentença Mas posso te dar um conselho Posso te dar um conselho Não posso decidi que você pensa Muito menos decidi sua sentença Mas posso te dar um conselho Posso te dar um conselho Acredite em você Posso te dar um conselho Não posso decidi que você pensa Muito menos decidi sua sentença Mas posso te dar um conselho Posso te dar um conselho Não posso decidi que você pensa Muito menos decidi sua sentença Mas posso te dar um conselho Não posso decidi que você pensa Muito menos decidi sua sentença Mas posso te dar um conselho Posso te dar um conselho Não posso decidir que você pensa, muito menos decidir sua sentença Mais posso te dar um conselho, Posso te dar um conselho não posso decidir o que você pensa, muito menos decidir sua sentença mas posso te dar um conselho não posso decidir o que você pensa muito menos decidi sua sentença, mas posso te dar um conselho Um conselho, posso te dar um conselho Não posso decidir o que você pensa Muito menos decidir sua sentença Mas posso te dar um conselho Um conselho, não posso decidir o que você pensa Muito menos decidir sua sentença Mas posso te dar um conselho Posso te dar um conselho Não posso decidir o que você pensa Muito menos decidir sua sentença Mas posso te dar um conselho Posso te dar um conselho Acredite em você É um dia de loucura Vou sair pro parque Vou me divertir Encher a minha tarde Depois vou para o rio Vou lavar a cara Olho para o lago E vejo a minha aura Logo na mente me empencar da tendança Do tempo que era bom Que eu era criança Como a Fabrício é sol Vou com medo Desculpa sua tarde Se é só castelo Dia de loucura Vou sair pro parque Vou me divertir Encher a minha tarde Depois vou para o rio Vou lavar a cara Olho para o lago E vejo a minha aura Logo na mente me empencar da tendança Do tempo que era bom Que eu era criança Como a Fabrício é sol Vou com medo Desculpa sua tarde Se é só castelo Passa Vejo a Jezabel Minha mente logo em braça Vou para o hotel Vou tomar logo um risco Fico muito louco Minha mente sobe Tite Eu faço o bairro Quero saber de nada Minha mente sem mente A noite é minha casa Depois vou para o hotel Preste atenção Mais um pouco melo Pra sair da sociedade em prisão Venho as e tradição Popo para a casa Vejo a Jezabel Minha mente logo em braça Vou para o hotel Vou tomar logo um risco Fico muito louco Minha mente sobe Tite Eu faço o bairro Quero saber de nada Minha mente sem limite A noite é minha casa Depois vou para o hotel Preste atenção Mais um pouco melo pra sair da sociedade Dia de loucura Vou sair pro parque Vou me divertir Hoje é a minha tarde Depois vou para o rio Vou lavar a cara Olho para o lago E vejo a minha aura Logo na mente me empencar da tendança Do tempo que era bom Que eu era criança Como a Fabrício é sol Vou com melo Desculpa a sua tarde Se é seu castelo Dia de loucura Vou sair pro parque Vou me divertir Hoje é a minha tarde Depois vou para o rio Vou lavar a cara Olho para o lago E vejo a minha aura Logo na mente Me empencar da tendança Do tempo que era bom Que eu era criança Como a Fabrício é sol Vou com melo Desculpa a sua tarde Sai da sociedade em prisão Meio as infecção Volto para casa Vejo agência pobre Minha mente logo em brasa Vou para o motel Tomo logo um whisky Fico muito louco Minha mente sobe tite Eu faço baile Não quero saber de nada Minha mente sem mente A noite é minha casa Depois vou para o arquiteto Preste atenção Mais um pouco melhor Pra sair da sociedade em prisão Meio as infecção Volto para casa Vejo agência abel Minha mente logo em brasa Vou para o motel Tomo logo um whisky Fico muito louco Minha mente sobe tite Eu faço baile Não quero saber de nada Minha mente sem mente A noite é minha casa Depois vou para o arquiteto Preste atenção Mais um pouco melhor Pra sair da sociedade em prisão Meio as infecção Volto para casa Vejo agência abel Minha mente logo em brasa Vou para o motel Tomo logo um whisky Fico muito louco Minha mente sobe tite Depois do baile Não quero saber de nada Minha mente sem mente A noite é minha casa Depois vou para o arquiteto Preste atenção Mais um pouco melhor Pra sair da sociedade em prisão Dia de loucura Vou sair pro parque Vou me divertir Cheia a minha tarde Depois vou para o rio Vou lavar a cara Olho para o lago E vejo a minha aura Logo na mente Me vem várias lembranças Do tempo que era bom Que eu era criança Como a Fabrício É só o gocamelo Desculpa sua tarde Esse é o seu castelo Dia de loucura Vou sair pro parque Vou me divertir Cheia a minha tarde Depois vou para o rio Vou lavar a cara Olho para o lago E vejo a minha aura Logo na mente Me vem várias lembranças Do tempo que era bom Que eu era criança Como a Fabrício É só o gocamelo Desculpa sua tarde Esse é o seu castelo Desculpa suaечно Escoltando sua Embranças Uma vez Esmeralda Esmeralda Embranças Esmeralda Um As Esmeralda Hum Eu tô em São Paulo, eu tô nas pistas, em Pirapuera, a vida mais linda, ninguém me retira. Eu tô aqui, pobre que é louco, pobre que vití, eu tô em São Paulo, eu tô nas pistas, em Pirapuera, a vida mais linda, ninguém me retira. Eu tô aqui, pobre que é louco, pobre que vití, eu tô em São Paulo, eu tô nas pistas, em Pirapuera, a vida mais linda, ninguém me retira. Eu tô aqui, pobre que é louco, pobre que eu tô em São Paulo Eu tô nazista, que vira poeira, a vida mais linda, ninguém me tira Eu tô aqui, pobre que é louco, pobre que... Eu tô em São Paulo, eu tô nazista, que vira poeira, a vida mais linda, ninguém me tira Eu tô aqui, pobre que é louco, pobre que eu tô em São Paulo Eu tô nazista, que vira poeira, a vida mais linda, ninguém me tira Eu tô aqui, pobre que é louco, pobre que eu tô em São Paulo Eu tô nazista, que vira poeira, a vida mais linda, ninguém me tira Eu tô aqui, pobre que é louco, pobre que eu tô em São Paulo Eu tô nazista, que vira poeira, a vida mais linda, ninguém me tira Eu tô aqui, pobre que é louco, pobre que... Eu tô aqui, pobre que é louco, pobre que vive Eu tô em São Paulo, eu tô nazista, que vira poeira, a vida mais linda, ninguém me tira Eu tô aqui, pobre que é louco, pobre que vive Eu tô em São Paulo, eu tô nazista, que vira poeira, a vida mais linda, ninguém me tira Eu tô aqui, pobre que é louco Eu tô aqui, pobre que é louco, pobre que vive Eu tô aqui, pobre que é louco, pobre que vive Eu tô aqui, pobre que é louco, pobre que vive Eu tô em São Paulo, eu tô nazista, que vira poeira, a vida mais linda, ninguém me tira Eu tô aqui, pobre que é louco, pobre que vive Eu tô aqui, pobre que é louco, pobre que é louco, pobre que vive Eu tô aqui, pobre que é louco, pobre que vive Eu tô aqui, pobre que é louco, pobre que vive Eu tô aqui, pobre que é louco, pobre que vive Eu tô aqui, pobre que é louco, pobre que vive Eu tô aqui, pobre que é louco, pobre que vive Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. E... Aprendendo... 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 Tchau. 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 Suicida, suicida pelo meu objetivo, eu dou a minha própria vida. Suíno, não quero nem saber pelo meu objetivo, eu vou até Rob. Suicida, suicida pelo meu objetivo, eu dou a minha própria vida. Suíno, não quero nem saber pelo meu objetivo, eu vou até Rob. Tocida, suicida pelo meu objetivo e dou a minha própria vida Subiu, quero saber pelo meu objetivo e vou até a mão Tocida, suicida pelo meu objetivo e dou a minha própria vida Subiu, quero saber pelo meu objetivo e vou até a mão Cultida, suicida pelo meu objetivo, eu dou a minha própria vida Su... quero me saber pelo meu objetivo, eu vou até morrer Cultida, suicida pelo meu objetivo, eu dou a minha própria vida Su... quero me saber pelo meu objetivo Cultida, suicida pelo meu objetivo, eu dou a minha vida Cultida, suicida pelo meu objetivo, eu dou a minha própria vida Su... quero me saber pelo meu objetivo, eu vou até morrer Cultida, suicida pelo meu objetivo, eu dou a minha própria vida Su... quero me saber pelo meu objetivo, eu vou até morrer Cultida, suicida pelo meu objetivo, eu dou a minha própria vida Su... quero me saber pelo meu objetivo, eu vou até morrer Suicida, suicida, pelo meu objetivo eu dou pra minha própria vida Suicida, quero nem saber, pelo meu objetivo eu vou... Suicida, suicida, pelo meu objetivo eu dou pra minha própria vida Suicida, 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 pelo meu objetivo eu vou... Objetivo, eu vou até o meu suicida Suicida pelo meu objetivo Eu dou a minha própria vida Suicida pelo meu objetivo Eu dou a minha própria vida Suicida pelo meu objetivo Eu dou a minha própria vida Suicida pelo meu objetivo Suicida pelo meu objetivo Você tem que agir Lute quanto mal Não pode regredir Você tem que vencer Só o olho para a frente Não pode perder Você tem que vencer Você tem que agir Lute quanto mal Não pode regredir Você tem que vencer Só o olho para a frente Não pode perder Você tem que vencer Você tem que agir Lute quanto mal Não pode regredir Você tem que vencer Você tem que vencer Só o olho para a frente Não pode perder Você tem que vencer Você tem que agir Lute quanto mal Não pode regredir Você tem que vencer Você tem que vencer Só o olho para a frente Só o olho para a frente Não pode perder Você tem que vencer Você tem que agir Lute quanto mal Não pode regredir Você tem que vencer Lute quanto mal Não pode regredir Você tem que vencer Só o olho para a frente Não pode perder, você tem que vencer Você tem que agir, durante quanto mal Não pode regredir, você tem que Você tem que vencer, só eu aprendi Não pode perder, você tem que vencer Você tem que agir, durante quanto mal Não pode Enquanto mal, não pode regredir, você tem que Você tem que vencer, só eu aprendi Não pode perder, você tem que vencer Você tem que agir, durante quanto mal Não pode regredir, você tem que Você tem que vencer, só eu aprendi Não pode perder, você tem que vencer Você tem que agir, durante quanto mal Não pode regredir, você tem que Você tem que vencer, só eu aprendi Não pode perder, você tem que Você tem que vencer, você tem que agir Não te conto mal Você tem que vencer, só olha o mar na frente Não pode perder, você tem que vencer Você tem que agir Não te conto mal, não pode regredir Você tem que vencer, só olha o mar na frente Não pode perder, você tem que vencer Você tem que agir Não te conto mal, não pode regredir Você tem que vencer, só olha o mar na frente Não pode perder, você tem que vencer Você tem que agir, não te conto mal, não pode Nada me afeta, a malta, olho pro futuro e a linha é reta Futuro brilhante, já tô conquistando, você nem tá vendo, mas tô alcançando Nada me afeta, nada me afeta, olho pro futuro e a linha é reta Futuro brilhante, já tô conquistando, você nem tá vendo, mas tô alcançando Nada me afeta, nada me afeta, olho pro futuro e a linha é reta Futuro brilhante, já tô conquistando, você nem tá vendo, mas tô alcançando Nada me afeta, nada me afeta, olho pro futuro e a linha é reta Futuro brilhante, já tô conquistando, você nem tá vendo, mas tô alcançando Nada me afeta, nada me afeta, olho pro futuro e a linha é reta Futuro brilhante, já tô conquistando, você nem tá vendo, mas tô alcançando Nada me afeta, nada me afeta, olho pro futuro e a linha é reta Futuro brilhante, já tô conquistando, você nem tá vendo, mas tô alcançando Nada me afeta, nada me afeta, olho pro futuro e a linha é reta Futuro brilhante, já tô conquistando, você nem tá vendo, mas tô alcançando Nada me afeta, olho pro futuro e a linha é reta Futuro brilhante, já tô conquistando, você nem tá vendo, mas tô alcançando Nada me afeta, nada me afeta, olho pro futuro e a linha é reta Futuro brilhante, já tô conquistando, você nem tá vendo, mas tô alcançando Nada me afeta, nada me afeta, olho pro futuro e a linha é reta Futuro brilhante, já tô conquistando, você nem tá vendo, mas tô alcançando Nada me afeta, nada me afeta, olho pro futuro e a linha é reta Futuro brilhante, já tô conquistando, você nem tá vendo, mas tô alcançando Nada me afeta, nada me afeta, olho pro futuro e a linha é reta Futuro brilhante, já tô conquistando, você nem tá vendo, mas tô alcançando Nada me afeta, nada me afeta, olho pro futuro e a linha é reta Futuro brilhante, já tô conquistando, você nem tá vendo, mas tô alcançando Nada me afeta, olho pro futuro e a linha é reta Futuro brilhante, já tô conquistando, você nem tá vendo, mas tô alcançando Nada me afeta, olho pro futuro e a linha é reta Futuro brilhante, já tô conquistando, você nem tá vendo, mas tô alcançando Você nem tá vendo, mas tô alcançando Nada me afeta, nada me afeta, olho pro futuro e a linha é reta Futuro brilhante, já tô conquistando, você nem tá vendo, mas tô alcançando Nada me afeta, nada me afeta, olho pro futuro e a linha é reta Futuro brilhante, já tô conquistando, você nem tá vendo, mas tô alcançando Nada me afeta, nada me afeta, olho pro futuro e a linha é reta Futuro brilhante, já tô conquistando, você nem tá vendo, mas tô alcançando Nada me afeta, nada me afeta, olho pro futuro e a linha é reta Futuro brilhante, já tô conquistando, você nem tá vendo, mas tô alcançando Para sonhar não custa nada, pede seus olhos sem viajar Só basta que virei acreditar, acredite sim, mas nunca duvida Meu universo, vou transformar, energia química positiva O mundo para lá eu não vou visitar Minha realidade, vou transformar, para sonhar não custa nada Feche seus olhos sem viajar, só basta que virei acreditar Acredite sim, mas nunca duvida Meu universo, vou transformar, energia química positiva O mundo para lá eu não vou visitar Minha realidade, vou transformar Para sonhar não custa nada Feche seus olhos sem viajar, só basta que virei acreditar Acredite sim, mas nunca duvida Meu universo, vou transformar, energia química positiva O mundo para lá eu não vou visitar Minha realidade, vou transformar Ayahuasca eu vou me limitar Ayahuasca eu vou viver Ayahuasca o futuro é você Ayahuasca vamos viver Se tem um chamado é só colar Viva lá vida, vamos viajar Um ato, um pensamento, uma imaginação Olho pro futuro e já tenho a conclusão Para sonhar não custa nada Feche seus olhos sem viajar, só basta querer acreditar Acredite sim, mas nunca duvida Acredite sim, mas eu nunca duvida Meu universo, vou transformar, energia química positiva O mundo para lá eu não vou visitar Minha realidade, vou transformar Para sonhar não custa nada Feche seus olhos sem viajar, só basta que virei acreditar Acredite sim, mas eu nunca duvida Meu universo vou transformar, energia química positiva O mundo paralelo vou visitar, minha realidade vou transformar Para sonhar não custa nada, feche seus olhos e viaja Só basta querer acreditar, acredite se mesmo no caso duvida Meu universo vou transformar, energia química positiva O mundo paralelo vou visitar, minha realidade vou transformar Para sonhar não custa nada, feche seus olhos e viaja Só basta querer acreditar, acredite se mesmo no caso duvida Meu universo vou transformar, energia química positiva O mundo paralelo vou visitar, minha realidade vou transformar A Yahuasca eu vou me libertar, na Yahuasca eu vou viver A Yahuasca o futuro é você, A Yahuasca vamos viver Se tem um chamado é só colar, se tem um chamado é só colar Viva lá vida, vamos viajar Um ato, um pensamento, uma imaginação Olho pro futuro e já entrem a conclusão A Yahuasca eu vou me libertar, na Yahuasca eu vou viver A Yahuasca o futuro é você, A Yahuasca vamos viver Se tem um chamado é só colar, se tem um chamado é só colar Um ato, um pensamento, uma imaginação Olho pro futuro e já entrem a conclusão Para sonhar não custa nada, feche seus olhos e viaja Só basta querer acreditar, acredite se mesmo no caso duvida Meu universo vou transformar, energia química positiva O mundo paralelo vou transformar, o mundo paralelo O mundo paralelo vou visitar, o mundo paralelo vou visitar Minha realidade vou transformar, para sonhar não custa nada Feche seus olhos e viaja Só basta querer acreditar, acredite se mesmo no caso duvida Meu universo vou transformar, energia química positiva O mundo paralelo vou visitar, minha realidade vou transformar Para sonhar não custa nada, feche seus olhos e viaja Só basta querer acreditar, acredite se mesmo no caso duvida Meu universo vou transformar, energia química positiva O mundo paralelo vou visitar, minha realidade vou transformar Para sonhar não custa nada, feche seus olhos e viaja Só basta querer acreditar, acredite se mesmo no caso duvida Meu universo vou transformar, energia química positiva O mundo paralelo vou visitar, minha realidade vou transformar Eu vou transformar Eu vou transformar Aiauasca vamos viver, se tem um chamado é só colar Viva lá vida, vamos viajar Um ato, um pensamento, uma imaginação Olho pro futuro e já tenho a conclusão Aiauasca eu vou me libertar Na Aiauasca eu vou viver, Aiauasca futuro é você Aiauasca vamos viver, se tem um chamado é só colar Viva lá vida, vamos viajar Um ato, um pensamento, uma imaginação Olho pro futuro e já tenho a conclusão Bora sonhar não custa nada, feche seus olhos e viaja Só basta querer acreditar, acredite se mesmo no caso duvida Meu universo vou transformar, energia química positiva O mundo paralelo vou visitar, minha realidade vou transformar Tchau, 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 tchau